E olha gente, uma mulher teve o carro dela roubado no momento em que deixava a mãe, uma idosa de 79 anos, em casa. Esse caso foi no bairro de Fátima, aqui em Fortaleza. As vítimas ficaram em estado de choque com a ação violenta desses bandidos. Wander Gomes conta pra gente, me dá imagens. Olha só gente, nossa equipe de reportagem estava aqui nas proximidades deste cruzamento. Nós estamos na rua Paula Rodrigues, cruzamento com rua Mário Mamed, nós estamos no bairro de Fátima. E nós tivemos a informação de que um assalto aconteceu há poucos instantes, aqui neste cruzamento. No momento em que pessoas chegavam em um carro, em um veículo, e estacionavam, foram abordadas por indivíduos armados, que fizeram a verdadeira limpeza. Levaram inclusive o veículo que era guiado por uma senhora, embora. Para indivíduos que estavam trafegando em uma motocicleta, com o apoio de um outro elemento, que também estava junto à dupla da motocicleta, e que estava circulando a pé, aqui pelas proximidades do cruzamento citado. Há informação, inclusive, de que eles fizeram a verdadeira limpeza em outras pessoas, que estavam caminhando aqui, pelas proximidades do local onde nós estamos. O fato aconteceu há apenas 15 minutos, aproximadamente. Nós vamos conversar com a vítima, que não vai aparecer nas imagens, obviamente, temendo represálias, e está numa situação de nervosismo. Afinal de contas, tem 15 minutos, 20 minutos no máximo, que aconteceu o assalto. A senhora estava vindo deixar uma pessoa em casa, é isso? Sim. Como foi a abordagem? Eu desci rapidamente para deixar a pessoa em casa, e logo que eu desci, eu vi duas pessoas já cercando a frente do carro, descendo. Quando eu olhei, não dava mais tempo de fazer nada, e saíram me pedindo tudo. Pediram aliança, pediram a chave do carro. Então, assim, eles levaram minha bolsa com tudo dentro, celular e o carro. E daí, na hora que ele me abordou, ele já veio me abordando com a arma em punho e me pedindo tudo. Inclusive, na hora eu pedi calma, porque eu fui tirando, entregando tudo, para poder acolher a pessoa que eu estava deixando em casa. Meu Deus, que situação, hein? Sim, sim, muito difícil, e assim, eu percebi o quanto eu estava disposto, tudo ou nada, né? Então, assim, é muito difícil, e eles tinham acabado de assaltar, depois chegou outras pessoas aqui, que também tinham sido abordadas, e tinham levado também aliança, levaram tudo que estava com eles, pertences, não só a mim, como essas outras pessoas. E havia a possibilidade ainda de um terceiro elemento? Sim, essas outras pessoas que tinham acabado de ser assaltadas também, disseram que tinham um terceiro elemento, na realidade, que não eram dois, eram três. Eu, como estava, fiquei muito nervosa na hora, e meu negócio era entregar tudo, porque eles estavam muito apreensivos, muito agoniados, com arma em punho, e aí, minha preocupação era pela vida. Sensação de impotência? Sim. Uma violência, um abuso, né? Onde a gente se sente como cidadão lesionado, né? Não entrar e sair de casa sem ter nenhuma segurança. O carro que foi levado desta senhora é um veículo modelo Prisma. Ele tem as placas ORO 2182. Se você o viu parado, estacionado em algum lugar, entre em contato com a polícia e ajude a esta senhora a ter, pelo menos, parcialmente, os bens recuperados, porque o carro foi levado, a bolsa com cartões de crédito, joias, inclusive a aliança dela e também a dignidade, já que, numa situação como essa, os bandidos estão dispostos a tudo. Vander Gomes, para o Cidade 90.